Fala pessoal, aqui ó, aí meu Deus, é o Chaps, estamos de volta com mais Castelo da Havana, ai, a madrugada de la tristeza, conseguimos 3.777 de ouro, o ouro no 777 faz a gente abrir esta digníssima portinha com 3 sets, que é uma roupa que aumenta a sorte, porque sorte é a coisa mais importante que nós temos aqui. Bom, com isso, nós podemos continuar nossa digníssima exploração que não é por aqui mais, né, que aparentemente, agora já a gente não precisa mais do 777, tem mais uma porta dessas, mais pra frente, mas eu não me lembro qual era a combinação que tem que ir, a Yorix, ou a Yorix. No fim, não consegui a bagacinha ali, mas de onde vai, vamos pra próxima área, porque nós não temos mais o que fazer aqui. Estamos na capela negra, senhoras e senhores, oh meu Deus, sai seus doidos, sai seus doidos. Olha a música, olha a música, dá uma aumentada aqui pra mim, oh beleza. E aqui nós temos, senhoras e senhores, uma nova área pra nos, nos coisar. Eu não salvei, porque, salva o filho do meu Deus. Exatamente. Quero agradecer muito novamente, como sempre, apoio a todos vocês, vocês sempre que são aquelas, é, pessoas lindas e maravilhosas, com os melhores comentários do mundo. Então, oh céus, muito obrigado a todo o apoio que vocês dão, vocês são, eu já disse que vocês são lindos e maravilhosos? Eu já disse que vocês são lindos, oh maluco, esse maluquinho vai ficar me, me encher as paciência, né? Ali tem um negócio que eu não consigo alcançar daqui, eu detei de tudo, eu não consigo. Nem que eu pulo os catitos, então, só vamos, só vamos continuar aqui. Essa parte, ela não é latã, olá, moça, voadora, nossa, me errou bonito aqui, né? Mas nada muito, muito difícil. Como vocês disseram aí nos comentários de vocês, né? Muitos, muitos até, falaram, tá, tá ouvindo barulhos, mas tem nada a ver. Muitos até disseram que o problema do jogo não é em si, é, o jogo em si, mas sim, ah, o que eu tô querendo dizer mesmo? Eu não sei o que eu tô querendo dizer. O que que tem aqui? Tem alguma coisa? Eu acho que aqui é só, é, fechado. Ah, caramba, eu esqueci o que eu tava querendo dizer. Ah, sim, vocês disseram sobre os problemas do jogo, exatamente. Que não é tão problemático assim, se você ver por um lado, mas por outro lado ele é... Uh, café? Não é chá? Loga! Fui ludibriado pelos fantasmas dançarinos. Uh! Temos um teleporte demorado que vocês disseram também. Eu volto, eu volto. Vamos dar aquela, é, aquela voltada rapidamente. Porque muitos falaram, tipo, eu falei muito do, 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 do DS. Aliás, esse aqui é um novo, é uma nova sessão. Então eu deu tá, ah, por que que eu vim pra cá? Não preciso de vir pra cá. Eu quero comprar coisas só. Não quero coisar armas, eu quero comprar coisas. Oi. Sou uma, você chegou embora. Hã? É uma revista que chegou hoje, é notícias uma. Parece que ela está cobrindo acontecimentos das redondezas. Tem certeza que é interessante. Eu vou comprar quando tiver interesse. Ah, saiba que não é ler Nada em pé aqui na minha loja A informação é meio Subs... Ah, ler Ler de graça é o mesmo que roubar Tudo bem Só queria que entendesse, parece que a periodicidade é meio irregular Por isso apareça de vez em quando Agora eu compro alguma coisa, ok Nossa, tá bom Na verdade eu estou interessado em poções E poções grandes Ah, mas já... Não posso comprar tudo isso de poção, né Isso eu posso, 3 poções eu posso Ah, uh, eu não tenho mapa 10 Uh, ah Ganhei um cotoquinho de coisa Mas é só isso mesmo que a gente veio fazer aqui O que eu estava falando? Ah sim Dos problemas do DS Tipo, sobre fazer os desenhos, né Que a gente tem que fazer quando derrota os chefes No DS era mais fácil Vocês disseram Entrei na sala errada Apesar que essa sala é boa por causa de ter um save Não sei quando que vai ter um save ali na Naquela outra área Então vamos aproveitar, né Por que não? Pra dar aquela curadinha Na boa Mas é, porque tipo No DS seria muito mais fácil do que no computador E eu acho que Você tem razão, cara Uh, alminha Ataca com arco um giratório Mais um fidalgo Viva Vários fidalgos Eu acho que eu tinha alguma arma que eu precisasse de um fidalgo Mas eu não estou muito afim Pra falar a verdade Aquela parte de sintetizar Eu não Eu não ligava muito Ainda não ligo Sintetizar as armas Eu não sei que vocês tenham Tipo, alguma Alguma Ah não Tipo Sintetiza isso que é bom Só que tipo Que não é muito difícil Porque eu vi também Que algumas das Sintetizações Sintetizamentos Sintetizes Elas são bem complicadinhas até Pra fazer as armas mais fortes do jogo, né Tem umas que são bem complicadinhas E eu não gosto de coisas complicadas Vocês me conhecem Eu acho que Tipo Na altura que estamos, né Oh, oh Eita Na altura que estamos em Castlevânia Vocês acham que eu Quero coisas complicadas? De tantos Castlevânia Que eu Oxi, você dá Shoryukin De tantos Castlevânia Que eu já joguei Eu quero me complicar No último Não, obrigado É isso que eu digo Não, obrigado Ai, ai Uh, oi Oi, moço Tchau, moço Uh, dinheiros Droga, eu devia ter Ah Eu devia ter ido lá no Hammer depois Uh Ah, pera Tinha mais uma salinha ali no meio Pega aí Tem uma salinha Tem uma salinha aqui O que tem aqui, filho? Uh, uh Olá, você Olá, você Meu querido Ai Caramba, esses caras doem Uma capa Capa do viajante Ah, capa aumenta coisas Ótimo Eu gosto de coisas aumentadas Ah 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 Eu posso Reformular isso Eu gosto De Eu não sei como Que eu reformulo isso De um jeito Saudável agora Ah, Celso Você tá vindo atrás de mim também Viu? Foi bom ter pego aquelas Muitas poções Uh Muitas poções Foi bom ter pego as poções Tá, tem várias Uh Olá Senhoritos Ui Droga, não era pra ter Saído pra fora aqui, né? Não era pra ter saído pra fora aqui, né? Oi, outra poção Que bom que eu fui lá e comprei poções Ah, devia ter É Bom, aqui tem um cara Eu alcanço ele Eu alcanço com um machado Preciso dar uma Machadada nele Agora sim Agora ele fica mais perto Mas vocês tão vendo esse bloquinho Com uma caveirinha? Seguinte Joga Lá 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 Esqueleto Uau Mágica Yeah Tem algum Au Dusto Tem alguns É Portas assim Tem umas portas assim Como é que você Eu não quero ficar muito perto Você veio até aqui? Eu não quero ficar muito perto de você agora Tô levemente Assustadinho Ih, rapaz Ih, rapaz Tá quase Explosivo Não sabia que você podia fazer isso Isso é coisa nova, hein? Olha lá Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Vai Isso Uh, mão minha Cospe fogo Dragão banco E uma alabarda Tá, peraí Cospe fogo Ih É essa aqui E uma alabarda Uh, alabarda Alabarda Bom, hein Tá, vamos lá Peraí Cospe fogo Como que faz essa Ah Oh Interessante Interessante É o meu Eu tô com qual? A mantícora, né? Vai ficar com a mantícora A mantícora é bom também Bum, 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 bum Bum, bum Bum, bum Eu adoro esta Ai, ai, ai Eu gosto dessa arma aqui Pra vocês e seram seus estilos, né? Um de vocês De ser o estilo que vocês gostam De Oxe, meu querido O estilo de arma Que vocês gostam, né? Qual é o estilo de arma Que vocês gostam? Eu gosto desse tipo de lança Assim Meio lança, meio Ah, não sei, qual é Esse estilo? Aliás, um cachecol Vermelho Qual é esse estilo? Cachecol vermelho aumenta mais coisas do que as coisas Que eu peguei nesse exato lugar E aqui tem um espelho também Tipo, qual é o tipo de arma que vocês gostam? Tem as espadas rápidas Os outros bagulhetes Olê Olê, meu querido Os bagulhetão, aquela espadão Tem machadão Coisa pesada Um boné Oxe Aqui, esse espulhinho aqui é meio Meio ardido, né? Esse espulhinho aqui é meio ardido Não fui nessa sala aqui só Oxe Ah, não posso fazer nada nessa sala Ok E é isso aí Exploração desta parte Concluida com o que? Sucesso Ótimo Ah, deixa esse cara aí Não tô afim Não tô afim Só isso que eu tenho a dizer Pra ele Tá, que eu peguei Ótimo Eu peguei tudo Peguei tudo Peguei tudo A gente pode prosseguir Para o caminho certo agora, né? Eita, tem um de você aqui agora, né? Opa Seu Shoryuken Dá licença Shoryuken Tentar pegar as alminhas Desses caras aqui Não pegou, né? Não pegou Pega essa moeda Essa moeda é boa Moeda de 100 Linda E maravilhosa Beleza A exploração Poxa Tá tirando 30 Olha Ai, feliz Me acertou ainda Tá com Esse pouco de vida Eu gostei É bom eu voltar, né? Voltar pra Isso Boa, cara Eu tenho um invoco Um arqueiro Pra ele dar cobertura Espero que seja De que? Chocolate Não faz sentido As coisas que eu falo Às vezes Eu sei Tô pensando em voltar Pra aquele save ali Eu acho que eu vou fazer Isso mesmo Mas aqui tem um teleporte Tem um save Mais rápido Tá Mas vamos continuar aqui, né? Assim, eu voltei Salvei Ganhando dinheiro Oxê Já peguei sua alma, meu Quanto você fez? Três? Oxê Ótimo Aqui é onde eu já É Eu tinha visto três, tá? Peguei de novo ali aí Seu doido Aquela armadura do set Set, set, set Ele é muito boa Vale a pena você Tomar uns minutinhos Pra conseguir a quantidade De dinheiro suficiente Eu não peguei desses caras aqui Se não me der Essa alma aqui Acho que é Se for Igual A da Do área Né? É pra me dar Sorte Às vezes não Vem aqui, né? Pra me dar sorte Mas não me deu sorte Agora porque eu não ganhei É nada, rapaz Ô meu amigo Você é grande Rapaz do céu Você é bem grandão Pra falar a verdade Uh, ele me dropou Um peitoral Peitoral de anéis Dá muita defesa Mas diminui minha sorte Mas dá muita defesa Isso é É bom também Às vezes Defesa é bom Às vezes Nossa Você não precisa de defesa Se você tem um bom ataque Eu Eu acho que eu Eu disse isso várias vezes Você não precisa de uma defesa boa Se você tem um bom ataque Você não precisa se defender Se seu ataque Tira 999 Né? Não faz sentido? Sei lá Pra mim faz sentido Pananananananana O que é essas janelas? Aliás Vocês estão vendo essas janelas? É meio esquisita, né? Ali tem um negócio Que eu não posso pegar agora Mas eu posso pegar na volta Quase que eu caí sozinho, rapaz Tá Aqui Tem uma coisa Que eu não posso agora também E aqui tem um save Uh Olá, senhor save Olá, senhor save Muito obrigado E agora nós vamos para aquela estratégia Marotex Joga Esqueleto Pelo menos eu acho que vai funcionar Eu nunca usei essa estratégia Mas Nós temos um chefe, senhoras e senhores Chefe E ele é meio Peculiar Ai, ai, ai Ele tem que usar essa desgraça De ser Gato desse anel Hum Olha o rap Olha o bicho que tá aí Ele defendeu o bicho Espero que aquela bola não me... Ele devolveu a bola E matou o bicho com a bola só Rapaz O cara mata o bicho Desculpe Você me viu em um momento embaraçoso Você é um dos candidatos A senhor das trevas Eu sou o Dmitry Binov Agora há pouco Você estava lutando com o demônio desse castelo Significa que você traiu Célia Não entenda mal Isso foi apenas um ritual para ganhar poder Ritual? Você viu, não viu? A menos que seja com o Dario Você é capaz de entender meu verdadeiro poder Então é isso O poder para copiar ataques mágicos Isso mesmo, muito bom Então, como não há ninguém para me interromper Espere Eu não tenho um motivo para ficar do tanto com você Existe alguma razão para você estar cooperando com o Célia? Não há nenhuma Então por quê? Mas eu tenho um poder E eu quero saber o significado desse poder Você não pensa assim? Então acha que isso significa que você será o senhor das trevas? Bem, quem sabe Mas se eu puder levar até o fim Pode ser um caminho com potencial para as minhas respostas Bem, vamos começar Então ele gosta de copiar É, lá, 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 lá Rapaz do céu Ele tem uma faquinha do Cotoco Bati ele com Com esse Porque ele vai copiar, né? Então se ele vai copiar Copia o mais O mais fraco Exatamente Agora ele está só com o ataque do Do ossinho Tira 33 Tira 33 Vai mais fácil desviar, né? Né? Bem mais fácil desviar Aliás, apesar que Sendo mais fácil desviar Eu ainda estou, né? Estou sendo bem ruimzinho Para desviar Diga-se de passagem, né? Agora é só Enchê-lo de o quê? Sopapo Não usa muita coisa Não, ah, mas é mantic Ah, não sei o que lá Não usa não Não usa não Fica na boa Espero ele tacar o ossinho dele E é isso E é isso E é isso Espero ele tacar o ossinho dele E já era Essa linda estratégia Se tiver alguma alma Mais inúte Não, né? Mais tipo fácil de desviar É o momento Ah, mas não dá muito dano Não está muito afim Para isso agora, não Porque se você usa Almas pesadas Ele copia as almas pesadas Entendeu? Acabou Eu não dei nem para o gasto Eu não vou tirar a sua vida Desista Está com pena de mim Você é muito fraco Vai chegar o momento Em que você vai se arrepender Dessa fraqueza Ah O quê? Ele morreu? Isso não podia acontecer Bom Ganhei uma Alminha O que foi isso agora? Eu ganhei controle Sobre uma alma humana? Não Eu não consigo sentir poder nenhum Mas o que foi isso agora há pouco? Se você não sabe Meu consagrado Né não? Mas Eu acho que estamos Num ótimo Pináculo Para encerrarmos Não acham? Eu acho que sim Daí tem uma coisa Aqui tem outro chefe Mas Olha, o chefe Seguindo o chefe Eu vou voltar para o save Para recuperar minhas vidas E vejo vocês Amanhã No próximo Ep 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 Episódio Agora tem um rapazinho Meio chatonil daqui Né? Um rapazinho bem chatonil daqui Para falar a verdade Bem chatonil Para falar a verdade Mas Eu vejo vocês No próximo Episódio Então obrigado por assistirem Valeu Falou Episódio Transcrição e Legendas Pedro Negri